Foi atrás de orientações sobre carreira e mercado que o Marcos resolveu participar de um evento diferente. Em pleno fim de semana, ele e mais de 1.500 jovens ouviram histórias inspiradoras sobre estudo e muito trabalho. Existe muita indecisão nos jovens de hoje. Eu tenho 20 anos, mas eu já fui muito indeciso na profissão que eu queria. E esse evento, essa feira que eles fizeram aqui, está sendo muito importante para a gente porque está despertando cada vez mais paixão na gente, na nossa carreira, no nosso interesse, na intenção de querer crescer mais. Foi a primeira edição do evento que contou com a participação de 24 instituições de ensino e turismo. A gente está unindo, o útil agradável a eles, trazendo todas as instituições que elas possam estar mostrando a metodologia, como é que elas funcionam, como é a carga horária, como é o corpo docente, para que o aluno tenha aquela real noção. Ah, essa é a melhor faculdade para mim. Ah, esse é o meu melhor intercâmbio. Carla é dona de uma das empresas e estava lá mostrando opções de intercâmbio. A gente sabe que investir no intercâmbio é investir no seu currículo. Então a gente trouxe todas as opções de intercâmbio que a gente tem hoje, para eles desde intercâmbio de crianças até adultos, para especialização na sua área. Então assim, hoje existe um leque de opções para você investir na sua carreira. Alberto veio de Maceió para ensinar um pouco sobre a importância de se investir no talento para alcançar a satisfação pessoal no ambiente de trabalho. Quanto antes eles conseguirem se conhecer melhor e conseguir linkar os talentos, o que sabe fazer de fato no mercado de trabalho, é fundamental. Os empresários hoje focam muito no que você sabe fazer, que tipo de problema você sabe resolver. E o quanto antes a gente conseguir saber e se especializar nisso, em soluções específicas, eu acho que tem tudo para que a caminhada seja longa e um pouco menos difícil.